Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito dizendo eu desisto Está doendo mais e sou contigo E essa dor não vai paralisar você Muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que tá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito dizendo eu desisto Está doendo mais e sou contigo E essa dor não vai paralisar você Muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que tá pra chegar Tem algo novo que tá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar seu interior Então mantenha calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Eu só testei Eu vou curoted Amém.